Olá, em primeiro lugar queremos lhe dar as boas-vindas a essa capacitação para uma das funções tão importantes em nossa sociedade atual, o CIND. O mercado imobiliário vive um momento de grande crescimento e a cada dia novos empreendimentos condominiais são lançados em todo país. Todo condomínio para alcançar e manter regras de bom funcionamento e convivência necessita de cuidados, organizações e planejamentos especiais. Para isso existe o CINDECO. Este o mercado cresce numa curva bastante acentuada, com ele cresce também a demanda por este tipo de profissional. Por esses e por muitos outros, a formação e a capacitação para atuar de maneira cada vez mais profissional, atento às novas demandas desses empreendimentos. É cada vez mais necessária. É resolvo. Entre as funções de um CINDECO estão a intermediação de interesses entre moradores e administradora, o acompanhamento de manutenções estruturais, a contratação de funcionários e prestadores de serviços, além de muitas outras funções tão importantes para o bem-estar de todos que habitam o espaço condominal. E você, sabia que existe hoje no mercado uma profissão chamada CINDECO PROFISSIONAL? Um CINDECO PROFISSIONAL possui todas as responsabilidades e funções que o síndico comum, com uma única diferença. Ele exerce o ofício no caráter de funcionário externo e não como morador. convidamos você a fazer parte deste Universo e se capacitar conosco. Olá, seja bem-vindo ao curso CINDECO PROFISSIONAL. A administração de um condomínio funciona como funciona exatamente como a administração de uma empresa. E como sabemos, trata-se de uma tarefa complexa com todas as atividades que uma organização exige para existir de maneira funcional e saudável. Mas, a gente falou em complexos, tem outras coisas também, não é, Daniela? Sim, contas a pagar, contas a receber, rotinas de departamento pessoal, contabilidade, financeiro jurídico, são muitos os setores a serem administrados. Com certeza. Platejar, organizar e gerenciar da melhor maneira o uso dos recursos disponíveis são as principais funções que o profissional responsável pela administração do condomínio tem, nesse caso, o síndico. Vale salientar uma única diferença entre as obrigações de uma empresa e as de um condomínio. O condomínio é isento da obrigatoriedade da declaração de imposto de renda. Então, vamos lá. Se você está interessado em ser capacidade para se tornar um síndico profissional, a primeira tarefa é conhecer os principais pontos e nomenclatura para se familiarizar com a fordina de trabalho. Isso é importante, Daniela. Basicamente, temos quatro tópicos que estarão presentes em quase todos os aspectos da administração do condomínio. São eles, incorporação, convenção do condomínio, regulamento ou regimento interno, assembleia. Para que você entenda o que significa cada um desses tópicos, colocamos aqui uma breve explicação. Posso, então, ver o que é a Convenção do Condomínio? É um documento oficial elaborado em conjunto pela incorporadora, construtora, síndico e condôminos, que deve ser registrado em cartório. Este documento é fundamental para que o condomínio exista, legalmente falando. A Convenção determina normas, diretrizes e direitos dos condomínios e tem como principal objetivo garantir o convívio harmonioso entre os moradores. Na maioria dos assuntos, para alterar a Convenção do Condomínio, deve haver o consentimento ou concordância de pelo menos dois terços dos condôminos. Porém, em alguns outros assuntos, como por exemplo, acordo do prédio, é necessária unanimidade entre as opiniões. Veja que muitas coisas precisam da opinião de todos. Sim, aí nós temos os regulamentos, regulamento ou regimento interno. O regulamento interno é um conjunto de acordos de condutas e comportamentos esperados dos condôminos, sendo elaborado pelos próprios. Inicialmente, o regulamento interno está embutido dentro da Convenção do Condomínio e, para que seja alterado, dependerá de algumas ações. Aqui, resumidas em três etapas. Primeira, inclusão do assunto a ser discutido ou alterado na pauta da Assembleia de Alteração do Regulamento Interno, no edital de convocação. Segundo, discussão em Assembleia com todos os presentes, elencando o assunto a ser alterado. Terceiro, aprovação mediante a concordância da maioria dos participantes presentes na Assembleia. Vamos, então, explicar a Assembleia citada no item anterior. A Assembleia nada mais é do que uma reunião entre os responsáveis pelas unidades ou seus procuradores e pelo gestor do condomínio, no caso, o síndico. Nas Assembleias, são discutidos e garantidos os acordos, as alterações e o bom andamento da rotina administrativa do condomínio. As Assembleias podem ser ordinárias e extraordinárias, mas estas diferenças nós veremos nos próximos módulos. Acompanhe aqui com a gente. Agora que você já conheceu os quatro itens fundamentais para entrar no universo da gestão de condomínios e deu o start do grupo de conhecimentos necessários para se tornar um excelente síndico ou gestor de condomínios, vamos ao próximo módulo. Mas antes, deixamos algumas perguntinhas para você testar seus conhecimentos. Qual a diferença básica entre a administração de um condomínio e de uma empresa? O que determina a convenção do condomínio? A que se refere o regulamento interno do condomínio? Quais os tipos de Assembleias? Responda. Se você ficou com alguma dúvida ou gostaria de fazer algum comentário, acesse nosso site www.gurucondomínio.com.br. Vá até a seção Cursos e envie-nos uma mensagem por e-mail ou WhatsApp. Saibam que os nossos gurus terão o enorme prazer em auxiliar você na construção desta profissão fundamental à convivência em condomínios. Síndico profissional. Até mais. Até mais.